Olá, malta, e sejam muitíssimo bem-vindos a mais um capítulo da nossa campanha do Total War Shogun 2 com o Zico Iki. E as coisas não estão mais famosas neste momento. Nós que no último capítulo tivemos que fazer a retirada geral aqui do Sul, depois de termos andado tanto tempo para conquistar as cidades de Omi e Gamino e Olari. E também tivemos que largar ou abrir mão das conquistas da Revolução, porque simplesmente o avanço dos Becho tornou-se demasiado frontal. E depois ainda tivemos aqui o problema dos Takawaka aqui a Norte, que também decidiram avançar contra nós com toda a força. Agora, conseguimos recuperar o Akaza. Temos também Tango e Tajima sobre o nosso domínio. Tango e Tajima muito possivelmente irá-se revoltar. Mas enfim, não há muito que a gente possa fazer acerca disso. Foi através de uma pequena revolta que aconteceu aqui. E agora a ideia será também pegar nestas forças, Naginata Monk Cavalry, que se juntaram a essa força, juntá-las ao nosso líder revolucionário e recuperar aqui Etchison. Para a nossa economia também recuperar, porque a nossa economia levou um grande back com tudo o que aconteceu aqui, infelizmente. O som está outra vez super alto. Eu não percebo isto, meu. Tipo. Enfim. Nós estamos também aqui a cercar Kodzuki contra o Shatomi. A guerra continua contra eles. Nós queremos mesmo ver se acabamos com eles uma vez por todas. Isto aqui ainda vai demorar 4 turnos para eles se renderem. Não sei se eles vão aproveitar o inverno ou não para nos atacar. Mas enfim, as coisas não estão fáceis de maneira nenhuma. Nós tivemos que mudar aqui as nossas tecnologias, que estavam aí no sentido totalizante da parte da ordem pública. E tivemos que desistir para investir um pouco na economia, agora que estamos a perder bastante dinheiro, infelizmente. Mas é isso. E ainda para mais estamos a ter o Agrarian Toll. Estamos a dar mais de 25% de ricas exagerado por quintas, durante mais de 2 turnos. Por isso a gente tem mesmo nos próximos 2 turnos, ou no próximo, digamos assim, antes que entramos em banca rota de vez, temos que realmente nos expandir. E isso vai contar, por exemplo, com a retomada de Etchison. Aqui está a Jima, sem dúvida que vai cair para o inimigo. E é pena, porque a Jima também nos está a dar dinheiro. Mas enfim, não há muito que eu consiga fazer aqui. Mandando nenhuma menos 6 ainda por cima. Enfim. E sou isentado as taxas, menos 280 que vocês veem. A gente perdendo vai ficar no menos 280. Está complicado, está bastante complicado. E ainda mais temos aqui o Zatório para nos preocupar também a Sul. Não são tempos famosos para a revolução. De maneira nenhuma. Enfim. Isto acontece sempre no Shogun 2, eventualmente. Há sempre um período na campanha em que vamos sofrer. E vamos sofrer bem. Ih, meu, foda-se. Usar Tano com um full stack aqui, meu. Foda-se. Quer dizer, que eu nem sequer vou provavelmente ir para Etchison. Ih, matar-me o meu monge. Puta que pariu. Eu que ia precisar dele agora mais do que nunca. Tried and imprisoned. Merda. Estou a ter atrito de inverno ali, eu sei. Não, coisas económicas. Equal fields, bora. Puta que busquei o meu. É uma cidade minha e vocês ficam chateados, caralho. Qual é a puta do sentido disto? Foda-se. Não adianta estar a destachar a game, é a mesma coisa. Vou ter que dividir o exército, provavelmente para tomar, para retomar Etchison aliás. Continuar cerca até eles existirem. Mataram-me o meu monge, meu, que merda. Eu agora precisava mesmo dele. Para poder fazer avanço aqui, se não. Mas aqui está a menos dois. Já esteve pior. Vai acabar no próximo turno. Vai acabar no próximo turno. Já não há mais nada para fazer, não é? Só espera que os atórios não me lixem ali pelo sul. Precisa mesmo de fazer paz com eles. Eles que agora renasceram, basicamente. Estamos em guerra com tanta gente, meu. Foda-se. Mas é tanta gente. Ninguém gosta da revolução. Becho. Becho. Peace. Não. Chates do caralho, meu. Peace. Não. Se a Kozima Há o Adé, ao menos. Foda-se. Os anos, provavelmente, que agora aceitariam paz, teriam os Satomi. Mas são os menos que me interessam, meu. Vamos trocar aqui com os Kizo. Os Satake, por exemplo, somos inimigos deles, sem razão nenhuma. Só porque somos aliados de Satomi. Bom, estes aceitavam paz, estão-me a ver? Mas estes não me interessam, porque eu estou a fazer um avanço bom contra eles. Por favor, que não apareça revolta aqui no próximo turno, meu. Mais chato é que eu vou ter que dividir as esforças entre o Akaza e o Etchizen. O que não me agrada nada, até por causa dos Hatori. Que estão ali com o caminho aberto, para um sítio ou para o outro. E os... Os... Hatano, não é? Que vão avançar agora e põem bem, vão tomar a Adjima. Já era de esperar. E, se querendo, ainda tem pontos de movimento suficiente para ir mais para dentro. Ainda não estou no vermelho, mas estou quase. Boa, Carago. Morre para aí, caraças. Mas ainda mataram o meu monge aí, para não. Ah, afinal não morreu o gajo, meu. Boa. Vou levar para aqui. A ver se vocês não tinham pontos de movimento para o Atmaretz. E, caramba, matavam-o já. Se eu for para lá a casa com o meu líder, resolve alguma coisa? Ah, foda-se-se, Hatori aqui, caralho. Que seca. A sério. A saber que esta merda ia acontecer. Olha, vamos ter que cagar em Hatches, é no meu. Está cagando. Ai, vocês não conseguem lá para dentro. Ai, eu vou-me passar da cabeça. Quer dizer, no mesmo turno saem. No turno a seguir já não conseguem entrar. O caralho, não. Não me acredito neste. Ainda vou ter revolta aqui, querem ver? Vou ter aqui a puta de uma revolta. Estão mesmo a ver. Ah, foda-se. Que seca do caralho, meu. Porra. Ah, não, 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 não. Por favor, não. Isso, deixa-me entrar lá para dentro, caralho. Eu já estou a ver que só posso ir recuperar Hatches, ano depois. Olha, deixaram um Tango viva. Vou atacar com esta força. Sou capaz ainda de conseguir vencer isto. Bora, bora tentar salvar a Tano, que eu acho que é a única coisa que nos permite estar com a cabeça dentro de água, digamos assim. Em termos da economia. Mas a economia está muito fraca, não é? Não. Já não tem cidades suficientes para manter as forças que temos totais. Mas aquela terra contra o Satomi, provavelmente, vai cair também em breve. Isso, provavelmente, vai nos fazer um boost na economia. Não, não tem cair. Não tem cair. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, então vamos ter que defender contra os Atori também, em uma casa, e depois então tenta tomar Etchison. Eu não sei como, porque a ordem pública está na merda também ali, meu. Acho que aquilo nem trazendo um monge para lá, a gente se safa. Vamos começar a ter a ver onde é que eles vêm, é melhor. Sim, um arqueiro. Tem um. Não tem dois. Puxas de fogo, bora. Isto aqui não me deu dificuldade nenhuma. Bem, ainda bem que eles decidiram ir para o outro lado. Cagaram em Tango. E aí 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 Amém. Não é mesmo persegui-los. Muito honestamente. Pronto. Vamos puxar um bocadinho contra as chegadas e está feito. Defesa do Tango. E cá está ela. Vamos terminar a vitória decisiva. Sem dúvida. Vamos lá. 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 experiência, aqui liderados pelo Suzuki Saidaio, o nosso número 2, e também temos alguma cavalaria agora, finalmente, para perseguir o inimigo, a terceira que tomamos mesmo a cidade, por isso vamos a isto. A cada que estava a tentar planear, a ver se ainda dava para tomar isto de outra maneira, se dava para tomar por, para eles desistirem, mas eles tinham uma força demasiado grande aqui dentro para desistir. Vamos lá ver. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Logo em screens do Shogun 2, sempre assim, mano. Vamos lá. 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 Agora aqui em Shield Wall, duas espadas de lado para carregar, duas espadas de lado para carregar, um general, uma cavaleria aqui, outra aqui, e outra aqui. Isto anda um bocadinho mais rápido. Eles têm alguns arqueiros também, um, dois, três. Por acaso não são muitos. Pronto, para ativar as leixas de fogo, arqueiros. Acho que não estão um bocadinho mais espalhados, mas pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E se deixem que a cabelaria se espete contra as minhas lanças. Deixem-me os gachos serem idiotas, é isso. Os gachos serem mortos. Os gachos serem mortos. Os gachos serem mortos. Mas pronto. Oh puta que pariu. Ihhh. Vamos ver que os gachos tinham aqueles gachos com bombas aqui. Estes gachos também dizem que o general começa a ficar em grave danger com nada meu. Não, vocês estão a apanhar com lanças aqui caralho. Não reparei. Vai carregar aqui para o general nas costas. Não, vocês estão a apanhar com lanças aqui caralho. Uma coça. Mas que merda é esta não? Tanta dificuldade para matar a puta de uns bons samurai meu. Vão estar a apanhar com a minha cara. Parem de esperar agora. Olha. Vitória mais rápida do que eu pensava. Olha, foderam-me os meus cabalos todos caralho. Nesta batalha. Não me acredito. Porra. Investi tanto na cabaleria. Tanto tempo à espera para isto. Ah, continuem. Já agora persigam quem conseguirem caralho. E para ver se ficamos com a cidade para nós. Deixaram-me a cabaleria toda. Pô, se não. Mas despachámos-los bem. Unidade de samurai. Estão bem despachadinhas, sim senhora. Feou, a banda de coisa. Justine, esta batalha TV está quase quase. Mostra praça. Ah, assim como é, assim também já não há muito para perseguir, vamos terminar mesmo. Close victory, não chego, foi assim tão close, mas pronto. Mas Shogun não é muita coisa, não é muito certo, nem o Shogun, nem o Empire. Os jogos recentes da Total War não são muito, pá, certos naquilo que dizem acerca das estimativas das batalhas no fim. Às vezes, tipo, temos uma vitória claríssima, é a close victory, e às vezes já me aconteceu aqui no Shogun, há pouco tempo, eu lembro-me, que até nos custou bastante a vencer uma batalha e foi tipo clear victory. Não percebo. Tchau. 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 mesmo uma cavaleria. Mas a cidade não é nossa ainda, caramba. Que não é mesmo. Apreension attempt. Ah, pois está bem. Estamos bancarrota, foda-se. A gente toma a Kodzu o quê? Deixa de estar. Nem por isso. Nem sequer dinheiro temos para reconstruir a puta da... Coisa, meu. Foda-se. Mas daqui não podemos sair ainda, para não. Na história vão tentar tomar isto a seguir. A grande tirinha. E eles aqui já estão a pensar em sair daqui para tomar caga. Mas é. Também este é um exército de caca, meu. Que os Atori têm aqui. Eu vou tentar fazer mal. Perder alguns homens, é certo. Mas também liberta-me algum upkeep, provavelmente. Porque nem é assim tão mal. O gajo já ganhou estrelas, meu. Quer dizer, eu é que lhe dei uma coça e o gajo ganha estrelas. Está-se bem. Orra. Seca a mão. Não. Olha lá. Quer uma coisa que aumenta a honra dele? Não. Ok. Oi. Vou deixar aqui, meu. Orra. É porque a merda da cidade está destruída. Como é que eu fiquei a perder mais dinheiro? Estava a menos 50 e tal, agora está a menos 200 e tal. A que treta é esta? Oh. Estão a ver? Estas merdas não fazem sentido. Consegui a despachar mais alguns olhados aqui, mas não me adianta nada em termos de economia. Há algum sítio que está com as taxas isentadas neste momento? Não. Não, não. Vão. Vão. Não. Não. que nem há dinheiro para reconstruir nada, não. Nem isso. Nem isso. Vou só começar a libertar algumas unidades dos meus exércitos, porque isto tem em coisa que não pode ficar. As unidades que eu tenho nem são assim tão caras de manter, vou precisar despachar os Ronin, por exemplo, que são um bocadinho mais caros. É, tem que ser. É pena porque são unidades muito boas. Ah, mas a economia está muito fraca. Oi! Não desapareceu o exército todo, pai não? Ah, estava a ver. Não. Ah, caraca. Há um susto agora, me ia passar da cabeça. Ok. Ok, ok. Vamos passar tudo. O que vai acontecer agora? Ah, Tokugawa. Está bem. Os Osokabe agora atacam-nos a Takeyama. Os Osokabe, só faltavam eles. Devem estar ali pela ilha de Shikoko a atacar por ali. Quase de certeza. Ih, vamos para Tango agora? Boa! Agora é que me dava um jeito de estar a se virem para Tango. Oh, caralho. Mais dinheiro que vai para a puta que o pariu. E não vou conseguir defender-o à casa, depois. Deixa-me a ver. Ih, eles vêm direitinhos. Foda-se, meu. Ai, ai, ai. Por que é que não ficaram lá no sul e ficaram no sul e acabou, meu? Porra. Abos parta. Olha, e a economia sobe assim, não percebo. Há coisas que não se percebem, meu. Quem é que foi? Quem, quem, quem? O Ninja? Ah, antes o Ninja com o Anjo, meu. Olha, aqui. Vamos ter que defender contra estes gajos. Mas está bem. A talha de cerco. Vá, eles que venham. Vou ter que me defender aqui. Tanto arqueiro, meu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui os gajos ainda não decidiram avançar. Curiosamente. Porque senão já estava mais tramado ainda. Boa. Se calhar consigo pôr este aqui. E depois avançado cai. Depois de eu defender. Se calhar. Não sei. Acho que vamos ter assaltados ali em uma casa, quase certeza. Quando eu passar a turno, vamos ficar por aí mesmo. Estes lá conseguiram recuperar o que queriam. Aqui estamos mesmo num grande impasse. Nesta zona. Porque a gente não pode tirar tropas do Acasa. Porque senão... É atacado. Oh, filho da puta. Vais-me... Não me digas que vais-me ultrapassar cá, hein. Vai vir para o norte de Ginar, não? Estão-me a ver que vais. Como é que o gajo consegue, meu? Ele ia ficar ali bloqueado. Mas não fica. Enfim. Vamos ter que tentar defender aqui no próximo capítulo, malta. Ih, os portões estão abertos. Ainda por cima. Que merda do caralho. Enfim, malta. Vamos ter que tentar. Próximo capítulo. A guerra aqui. A tentativa de sobrevivência continua aqui na parte ocidental do mapa. Enquanto que no Oriente ainda temos feito alguns avanços. Ainda hoje mais uma conquista contra o Chathom. Mas enfim. Espero que tenham gostado deste capítulo. Não se esqueçam de acompanhar todos os séries que estão torrando o canal. Ao sábado, o Rise of the Kingdoms com o Clans 1. Terças, se tem no Cilo, Cordo da Dourada. Quartas, esta campanha do Adelor jogam dois com o Zico Eiki. Quintas, o Third Day do Adelor com o Hun. É tudo. Fiquem bem. Beijos, abraços, muitos palhaços. E até à próxima.